Problemas familiares e o vício em drogas levaram o Eduardo, de 23 anos, a morar nas ruas. Foi o desejo de mudar de vida que fez com que ele procurasse ajuda na Casa Missão SOS Vida, de Pato Branco. Realmente a situação de rua e uso de drogas não leva a nada, e o que eu posso dizer para quem está ouvindo e assistindo nesse momento é se tu está numa situação de rua, procure sair, procure o SOS, que vai dar certo, a mudança depende de nós. E nesses meses, aqui na casa, ele aprendeu novas atividades e entendeu a importância dos novos hábitos de vida. Aprendi muita coisa em comunidade, viver entre irmãos, aprendi bastante na padaria, que eu trabalhei um período na padaria, e agora estou ajudando na limpeza do bosque, trabalho no rastel, e aqui para mim a minha convivência é muito legal, estou aprendendo a ser uma pessoa diferente. Assim como o Eduardo, mais 50 homens são atendidos pela missão em Pato Branco. Em Chopinzinho, são 20 pessoas e 15 na unidade de Xancherê. César Brinkmann, coordenador-geral da Missão SOS Vida, relembra o início do projeto, idealizado há 30 anos atrás por Frei Nelson Rabelo. O SOS Vida com certeza deu muito resultado, as pessoas que vieram e foram acolhidas tiveram aí uma oportunidade de mudança de vida e isso aconteceu. Então é um momento assim de gratidão a Deus por tudo que aconteceu, por todas as pessoas que ajudaram, todas as pessoas que se doaram, assim como o Frei Nelson, tantas outras pessoas que contribuíram para que essa obra crescesse. Então nesse mês de outubro, nós estamos aí comemorando esses 30 anos com muita alegria, realmente por tudo aquilo que foi feito, Como dizia São Francisco, muito foi feito, mas muito ainda nós temos que fazer. César explica que as ações desenvolvidas aqui são sustentadas por três pilares. Os pilares são oração, trabalho e disciplina. Essa aí é a nossa força. E hoje com o tempo também a gente conseguiu melhorar o projeto, o trabalho, né? Temos aí uma questão até mesmo na área de saúde, que são pessoas voluntárias que vêm aqui, profissionais, né? Então isso também tem sido fundamento para que as pessoas possam, através da espiritualidade, através do trabalho, disciplina, e juntando também essa área de saúde, o resultado tem melhorado muito mais ainda, né? Então a fé e a ciência, com certeza, o resultado vai ser cada vez melhor. Uma programação foi organizada para celebrar os 30 anos da Casa Missão SOS Vida. No dia 13, uma caminhada será realizada com os acolhidos e também familiares. No dia 16, uma assembleia está programada para acontecer aqui na Casa Missão SOS Vida. Uma forma de mostrar, apresentar à comunidade toda a estrutura da casa e também apresentar novos projetos. No dia 20, um almoço de celebração vai acontecer com os acolhidos e com os voluntários que trabalham aqui na Casa Missão SOS Vida. Na programação, missas também serão celebradas e a comunidade é convidada a participar. A celebração é de comemoração, de celebração, de agradecimento a Deus e as pessoas que tanto se doaram para que essa obra acontecesse, mas também aquelas que contribuíram com o SOS de forma direta ou indireta. Sempre digo que o pouco na mão de Deus é bastante. E foi isso que aconteceu aqui no SOS e continua acontecendo. Então Deus faz milagre através do pouco que é de coração. Obrigado. Obrigado.